E os comerciantes de Cuiabá estão comemorando a alta nas vendas deste Natal. O incremento foi de 15% e superou a expectativa da Câmara dos Dirigentes Logísticos. A expectativa da CDL era de que as vendas neste Natal superassem em 10% os resultados obtidos em 2010. Mas para a surpresa dos comerciantes, o crescimento foi de 15%. Resultado ainda mais positivo se comparado ao mês de novembro, quando o superávit registrado foi de 24,73%. Brinquedos e eletroeletrônicos foram os campeões de venda. Como nós temos várias datas significativas, esse balanço é apresentado de forma positiva. Porque se compara todas essas datas referentes ao calendário do ano anterior. E todas elas demonstraram sinal positivo, onde então nós entendemos que o ano de 2011 vai fechar de forma significativa para o comércio. Segundo a CDL, em 2011 houve um decréscimo no pagamento feito por cheque. E os clientes preferiram pagar à vista ou utilizar o cartão de crédito. Existe hoje 374 mil CPFs registrados junto ao SPC. Como existe então um volume considerável de pessoas inadimplentes, eles acabam então tendo uma restrição para eles efetuar as suas compras, principalmente com cheque, carnês e assim por diante. Nós observamos que houve uma baixa já de 37.013 registros junto ao SPC. Mas isso ainda acabou prejudicando um pouquinho as compras referente ao cheque, ao carnê, ao boleto e assim por diante. A outra coisa é que a maioria das pessoas também já utilizam o seu cartão de crédito. Então eles acabaram comprando através do cartão de crédito e isso então acabou diminuindo esse volume de cheques agora para o Natal. De acordo com a CDL, o próximo boom de vendas é esperado para o mês de janeiro, quando começam as grandes liquidações de estoque. Época em que o consumidor corre para as lojas e consegue preços melhores. Os lojistas já estão se preparando. Essa última semana a gente sabe que ainda existe aquele momento da compra para a virada do ano. E eles se preparam então para já oferecer grandes promoções, descontos, situações muito atrativas agora para janeiro, para que o comércio continue aquecido.